Espera por si Novos anos, novas só que estás Espera por nós Todos ao vivo, morrendo na morte O que tens pegado a nós O que tens pegado a nós O que tens pegado a nós Pode ligar, pode ensolar Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Vocês creem nisso que vocês acabaram de contar? Amém. A igreja creia, irmão de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós passamos por dias difíceis. E se a gente lê a Palavra de Deus, ela fala que dias difíceis virão. Então, irmãos, a igreja precisa estar preparada. A igreja precisa estar revestida do Espírito Santo de Deus. A igreja precisa colocar em prática. É muito bom, ouvar, ouvir, mas praticar o que Deus quer da igreja. A igreja tem que estar revestida com o Espírito Santo de Deus. A Palavra de Deus, Glória a Deus. É verdade, meu Pai. Para que a vontade de Deus seja presta a sua igreja. Porque é tempo difícil de dar. É o pedido pastor para ela, está orando neste momento pela igreja. Porque, às terças-feiras, a igreja tem estado aqui, amada, intercedendo pela igreja de Cristo. Pedindo a Deus um revestimento do alto, do Espírito Santo de Deus, para que Deus refenda ao coração do nosso pastor. A vontade dele para a sua igreja. Para a igreja universitária. Tem um ditado popular que diz que uma anturinha só que não faz verão. Não adianta uma igreja ter um pastor revestido do Espírito Santo. Um pastor pautado na Palavra de Deus. Não adianta ter um pastor dedicado a Palavra de Deus. Não adianta ter um pastor que busca se alguma igreja, porque se a igreja do Senhor, não estiver também alinhada com o Espírito Santo de Deus. Se não tiver uma igreja também pautada na Palavra de Deus. Revestida com a Palavra de Deus. Se não tiver uma igreja de joelhos, junto com o seu pastor. Então, neste momento, nós vamos estar orando para que a igreja de Cristo busque um revestimento espiritual. Um discernimento espiritual. Que a igreja busque um revestimento do Espírito Santo de Deus. Para que Deus não só refere a ser o pastor, o pastor da igreja, mas que o pastor Jesus esteja direcionando a essa igreja. Que quando ouvirmos a Palavra de Deus, ela possa fazer nosso coração partir, nossas pernas tremer e nos impulsionar de lá para fora e cumprir o índice mesmo. Nós não somos chamados para ficarmos aqui e ficarmos fazendo amiguinhos. Nós somos chamados para ser discípulos, servos, servir ao nosso próximo. Amém? Amém! Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, aqui está a tua igreja, Pai. Aqui está a tua igreja, Senhor. Nós pedimos neste momento, Senhor, revista a tua igreja. Vendo o teu Espírito Santo, Senhor, meu Deus. Trazendo vida e vida em abundância, Senhor, meu Deus. Para que nós possamos, Senhor, viver em Cristo. Para que possamos, Senhor, gerar vidas. Para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Ó Deus! Refere-se, Senhor, a nós alguma vontade, Senhor, meu Pai. Ó Deus, tira de nós tudo aquilo que não provém de ti, meu Pai. Ó Deus, que a nossa boca possa confessar os nossos pecados. Que em nosso coração haja arrependimento, Senhor, meu Deus. Para que o teu Espírito Santo encontre morada em nossos corações. Ó Deus, venha sobre a tua igreja, Senhor. E tira tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Para que não haja empecilho, Senhor, meu Deus. Para que a tua igreja cresça, Senhor, meu Pai. Ó Deus, continue revelando a tua vontade ao teu servo, Senhor. Ó pastor Ricardo. Cuida do teu servo, Senhor, meu Deus. E que possamos, como a igreja, Senhor, estar revestida do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Para que possamos caminhar lá no lado do céu. Este Senhor preparou o Senhor e trouxe para nós, Senhor. Como pastor deste reino. Ó Deus, continue voltando da tua igreja. Tira o pecado, Senhor, da tua igreja. Tira o pecado, Senhor, da tua igreja, Senhor. Em torno de Jesus. Ó Deus, o Espírito Santo de Deus é tu, Senhor. É o teu Espírito que nos convence da justiça, do juízo e do pecado, Pai. Nos convence, Senhor. Abra nossa boca para confessarmos os nossos pecados diante de ti. Em nome de Jesus, Pai, que o mundo crê é que tu és Senhor de nossas vidas, Pai. Ó Jesus, se nós queremos fazer discípulos, precisamos ser dos discípulos, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, revista a tua igreja, Pai. Revista a tua igreja. Desça sobre nós o teu Espírito Santo, Senhor. E nos dê toda a direção. Em nome de Jesus. Amém. 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 E assim, meu pai E assim, meu pai